Sei que você vai querer ser uma de nós Winx, quando damos nossas mãos Nos tornamos poderosas Porque juntas somos invencíveis Winx, é tão bom poder sorrir E o mundo iluminar Venha se juntar a nós Sei que você vai querer ser uma de nós Com o nosso raio o céu incendeia Dando início a uma aventura estelar E numa nuvem a mente vagueia Colora a minha vida com tudo que imagino Vou voar bem alto Winx, quando damos nossas mãos Nos tornamos poderosas Porque juntas somos invencíveis Winx, novidade qual não há Companheiras pra valer Venha se juntar a nós Voando Winx, fantásticas Winx, elas podem voar O raio mais poderoso Tem a marca das Winx O Clube das Winx No episódio anterior As fadas, as pixies e os especialistas Partem em uma missão de resgate Para salvar Bloom Brandon e Skye provam seu valor Em Terra de Baixo Ao garantir a ajuda de Princesa Amêndia Enquanto isso, Bloom se transforma Em uma criatura sombria Completamente subjugada Pelo poder de Lorde Darkar Face a face com o inimigo Pronto, passamos! Atacar! 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 Isso aqui parece ser bem perigoso Agora o caminho já deve estar livre Vamos lá Parece que aquela princesa maluca está aprontando de novo Gente, entramos A fortaleza de Lorde Darkar está bem à frente É tão grande Quanto maior o tamanho? Maior é a queda Não é melhor dizer Quanto maior o tamanho deles Mais chance nós temos de sair bastante machucados Ao tentar resgatar a coitadinha da Bloom Na situação que estamos Agora não é hora para brincadeiras, Estela E você? Devia saber E quem é que está brincando? Cuidado! Peguei! Muito bom, Brandon É, mas e aqueles ali? Bloom Sombria Chegou a hora de ativar o Codex E abrir passagem para o poder supremo do Relix Detesto se eles traga prazeres, ó poderoso mestre Mas primeiro temos um assunto a tratar As Winx conseguiram entrar na caverna Junto com aqueles especialistas Trouxeram também os brinquedinhos brilhantes Com bastante poder de fogo Uma chateação ínfima Vocês, cuidem deles Só isso? Quer que lutemos com eles sozinhas? Levem meu exército Deem-lhe os poderes de vocês e que ele lute Venham Vamos pegar o que é preciso para o ritual Ele pode precisar dela Para colocar as mãos no Relix Mas é melhor ele não se esquecer Quem vem fazendo o trabalho sujo São muitos Eu não consigo pegar todos Segurem-se Pessoal, estações de batalha E lembrem-se Nada de desvios O objetivo desta missão é colocar as Winx pra dentro da fortaleza Sim, senhor capitão I ree-ra! Hum! Ã-ra! 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 E aí Menos três nada mal pra começar a grande coisa Aí foi mais do que você abasteu Ah O que é isso? Sky, você está bem? Ah, o ataque está vindo do castelo. Esses monstros parecem diferentes. É, parece que tiveram um upgrade. Segurem-se! Agora os monstros têm o nosso poder. Vamos descansar em recuperar forças. Eu estou com medo. Ter medo é uma coisa lógica. É, principalmente em uma hora como essa. É só a gente não perder a cabeça. Oh, isso seria uma coisa terrível. Sem cabeça, sem chapéu e meu cabelo. Dessa vez é brincadeira. As peixes não devem ter boas lembranças daqui. Ah, não se preocupa com a gente. Tá, pode se preocupar com a loquete, mas só um pouquinho. Eu nasci para voar. Estão vindo. A este bordo, Brandon. Peguei, peguei. Ali, cuidado. É isso aí! Tá, sem desvio, né? Foi mal. Temos poder demais aos monstros. Eu estou indefesa como um gatinho. Vamos procurar Darkar. Tem monstros demais em volta do castelo. Não consigo pousar. Nós temos que ir rápido antes que o Darkar abra a passagem dimensional. E a Bloom fique presa lá. Loquete. Consegue achar uma entrada segura? Por aqui. Estamos quase prontos, Plum Sombria. Já vai embora, Darkar? Não está se esquecendo de algo? De nós, por acaso? Não, eu não me esqueci. Eu sei que querem compartilhar do poder que logo será meu. Nada mais justo. Afinal, sem a nossa ajuda, você não teria o Codex. Com o Codex e com essa Bloom Sombria, parece que nós não somos mais úteis. Pensei que éramos mais do que simples peças em sua engrenagem maléfica. Vejou errado? E agora para o vazio, esquecimento sombrio. Só mais uma coisa a fazer. Vamos lá, pessoal. Peguem eles. Tem para todo mundo. É. Acho que tem até demais. Estão atacando. Estão perdendo o controle. Skye, vai cair. Não. Tenho que fazer mais uma coisa antes de abrir a passagem dimensional. Gerbog! Caso as Winx consigam entrar em minha cidadela, deixarei uma surpresinha para elas. Cresça, mascote. Cresça! Cresça! Eu tenho que me livrar desse carona. É, me livrei, finalmente. Skye, está me ouvindo? Responde, Skye. Tim, você precisa fazer alguma coisa. Eu estou tentando, mas essa nave não é fácil de manobrar, Laila. Agora depende do Webb e do Riven. É, Bloom. Parece que eu não vou conseguir resgatar você. Skye, estamos em cima de você. Ah, que bom ouvir vocês, galera. O rádio está funcionando, mas também é só isso. Vamos abrir o hangar. Pode fazer um pouso de emergência? Não tenha a menor dúvida. Perdi a turbina esquerda. Vai ser difícil estabilizar. Não vai dar certo. Esse convencido não vai conseguir. Eu puxo ele. É aqui que abrimos a passagem dimensional. Pode soltar a caixa. E aqui está a chave para passagem. E aí? Agh! 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 Aqui está o Portão Dimensional. Pegamos o Skye. Está legal. Já demos cobertura suficiente ao Brandon e aos amigos dele. Preparar a retirada. Estes monstros são muito poderosos para nossas armas. Vamos precisar de um plano se quisermos entrar. E se a gente ajudar? Isso mesmo. Já chega de ficar aqui sem fazer nada. Tudo bem. Skye dá cobertura enquanto tentam desfazer o feitiço nesses monstros. E vocês fizeram o quê? Riven e Brandon vão explodir a entrada principal com as armas deles. Puxa, até que na Fortaleza de Dakar o time está com tudo sob controle. Prontas? Prontas! Nenhum feitiço das Trixx é páreo para as Wings. Isso aí. Vamos nos transformar. Já está na hora Vou ser transformada Me amageia Vai me tornar mais aquelida Poderosa Abram alas para mim Podem desistir Pois com nossa força E com magia Sei que vamos derrotar Somos as Wings Já amig Já amig Já amig Já amig Tchau, Mix! Tchau, Mix! Pronto! Convergência! Está tudo pronto. Não quero interferir, Faragonda, mas gostaria de mandar Coda Torta com você. Obrigada, Saladin. Tomara que possamos encontrá-los antes que seja tarde demais. Quando vocês entrarem, nós afastaremos qualquer monstro das sombras que atacarem vocês. Vocês lutaram o dia todo! E lutaremos mais. Não se preocupe conosco, Stella. Brandon! Eu amo você, minha garota de ouro. Também te amo, meu herói. Stella, não importa o que acontecer, eu sempre estarei ao seu lado. Elio, me desculpe por não ter tido coragem de dizer o que eu sentia antes. Ah, Timmy. Tecna. Você não entende nada de sentimentos, não é, Riven? Não precisa de ninguém. Está bem, então. Me faz um favor. Eu quero escutar você dizer que vai mesmo voltar. Que vai voltar para mim. Skye, não se preocupe com a Bloom. A gente vai trazê-la de volta. Confie em mim. Ah, desculpe, meninas. Acabou o tempo. Vamos! Excelente! O portal se abriu. Depois que passarmos por ele, será impossível nos seguir. Mesmo que as fadas entrem na cidadela, não conseguirão derrotar minha sentinela. Vamos! Loquete, tem certeza que é por aqui? Vai, se controla. Precisamos de sua ajuda. Tá. Vamos em frente. Hum? Ouviram isso? Hum. O que é isso? Ah! Ah! Tecna! Ah! Cuidado! Não tem uma boa leitura dos poderes dele! Veio do sol! Ah! Não consigo ver! Laila! Raízes de cipóis! Amarrem o monstro! Tá legal! Onda de sol! Não! Não fez efeito! Ah! 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 ас premiado! Ah! 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 Quem impune a nossa magia? Ele tem o mesmo poder daquele monstro que enfrentamos em Ponte Rubra. Não, é mais forte. Capsus Obscurum. Faragonda. São as professoras. Estamos salvas. Moça, eu nunca pensei que dissesse isso. Vocês devem encontrar Bloom antes que Darkar consiga realizar seus planos. Levem as Pixies. É, mas... Ah, isso? Não se preocupe. Cuidaremos dele. No próximo episódio de O Clube das Winx, Bloom Sombria usa seus poderes para revelar o poder do Relíquido Mágico. Flora, Musa, Estela, Layla e Tecna Enfrentam Darkar em uma grande luta contra os poderes do mal. Sei que somos mais que mães Amigas de almas, gêmeas e um só coração Amigas de almas, gêmeas e um só coração As garotas do Clube das Winx Sei que somos mais que irmãs Sei que somos mais que irmãs Amigas de almas, gêmeas e um só coração Não estamos sóis então Nós somos mais que irmãs Amigas tão felizes Desenvolando assim Com a magia do Clube das Winx Legenda por Sônia Ruberti